Pelo final da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vens, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Tem vários recursos para chamar alguém, para falar com alguém. E um deles é esse, é você repetir o nome da pessoa. E como é que a gente faz isso? Joãozinho, Joãozinho. Que em geral o que significa isso? Significa que o Joãozinho aprontou, sei lá, que ele está enchendo a paciência. Joãozinho, até muda a entonação. Joãozinho, Joãozinho, tem que ter uma maneira de você falar. Para manifestar que, bem, olha, você já está um pouco testando a minha paciência, você está sendo um pouco incômodo. Talvez eu, tendo a ler, ver algo disso nas palavras, nessa frase que o nosso Senhor fala para Marta. Marta, Marta, dá a impressão que é um pouco assim, né? Já vem você outra vez, um pouco assim, né? Marta, Marta, você está inquieta, você se preocupa com muitas coisas. Ela estava lá, aflita, preparando a refeição. Tinha chamada Jesus para almoçar, para jantar na sua casa. E tinha, então, Jesus vinha, significava Jesus mais doze, né? Então tinha ali os agregados, que eram os apóstolos. Então era um pessoalzinho, né? Fazia almoço para três e do nada, não pode dar o seu trabalho. E ela, com a barata tonta, para cima e para baixo, organizando ali, pegando azeite, fazendo ali a carne, sei lá, né? Fazendo o que for. E a folgada da sua irmãzinha ali, aos pés de Jesus, né? Feliz da vida, né? Escutando tudo o que Jesus falava. E ela uma hora não aguentou mais e falou, bem, Jesus, não te importa, né? Que eu estou aqui, a minha irmã aí, dá uma bronca nela, né? Fala para ela se mancar, né? Fazer alguma coisa, né? Porque assim, não vai dar, né? Tá aí, né? Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. É como se ele dissesse, não, não, Marta, não vou dar razão para você e dar uma bronca na Maria, que está aqui me ouvindo. Você é que está preocupada com as coisas erradas. Com mil detalhes que você quer que saiam bem, por carinho que você tem por mim, por uma coisa boa, de querer me receber bem na tua casa. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe, isso pode estar ancorado também em coisas não tão boas assim, como preocupação com a tua imagem, algo do teu amor próprio, da tua ideia, o que é receber bem alguém, preparar uma... Coisas que talvez não sejam assim tão importantes como são na tua cabeça, né? Talvez tu é que está preocupada com muita coisa. sofrendo, vendo a si mesmo como Marte, Marta estava se vendo assim, como a heroína da história, que estava ali sacrificando, mas chegou uma hora que já estava nos limites. E, nosso senhor, ao invés de corroborar essa visão dela, não de fato, você é super boa e a tua irmã aqui é uma sem-vergonha, né? Não está fazendo nada. Ao invés disso, não, você que está errada. Você está sofrendo, mas por culpa tua, não por culpa da tua irmã. Mais ou menos dá para resumir assim, né? Porque você está preocupada com as coisas erradas. Jesus não dá razão para Marta. E dá para tirar muita coisa, sempre se tira, né? Dessa passagem. Há uns anos, talvez agora me parece que menos, mas era frequente ouvir alguém dizer Ah, isso aí é só psicológico. Vocês já terão ouvido essa expressão, né? Isso aí é só psicológico. Você não está com frio? Ah, frio é psicológico. Um frio desgraçado, pessoa sem casaco nem nada. O que que quer dizer com isso, né? Quer dizer que é algo que você escolhe sentir ou não. Que é o que passa pela tua liberdade. Um psicólogo amigo meu dizia Não, isso não faz sentido. Todo sofrimento é psicológico, né? Claro que é psicológico, mas tudo que a gente sente é pela alma, sente pela... Nossa psicologia, né? Então tudo é psicológico. Mas é verdade, no fundo, o que está detrás dessa expressão é verdade que tem alguns sofrimentos que a gente pode ter na vida que a gente poderia não ter. Que de alguma maneira a gente escolhe ter. A gente poderia escolher não ter. Uma atitude que a gente tem poderia ser diferente. E isso bastaria para resolver aquele problema, né? Anteontem, estava escutando uma entrevista com um cara que estudou e que resolveu fazer filosofia porque queria pensar na vida, nos problemas da sua vida. Se decepcionou um pouco com o curso porque ficava muito assim ou em coisas teóricas, de conhecimento e tudo, ou no prático se entrava muito na questão ética, nas decisões morais da vida. E ele estava mais interessado nas outras questões da vida que não necessariamente são propriamente éticas, morais ou imorais. E ele encontrou alguma resposta disso no budismo, quando ele foi estudar o budismo. Pô, isso aqui é uma filosofia de vida que me diz como é que eu tenho que viver. Mais ou menos ele... Ah, eu vou estudar fundo o budismo. Então foi fundamental e tal. Aí que ele estudou mais o estoicismo, que é algo muito próximo. E ele entendeu, não, isso aqui é melhor que o budismo ainda, né? Então ele adotou, escreveu um livro em concreto sobre uma introdução ao estoicismo. E tanto o estoicismo como o budismo justamente buscam isso, minimizar o sofrimento da vida. Na vida, não é... Na sua origem, o budismo mesmo não é uma religião, nem fala de Deus, nem fala da vida após a morte. É mais uma filosofia de vida, dá pra dizer, né? O que Buda fez é mais isso, né? E o objetivo é sofrer menos. A gente sofre muito. O que a gente faz pra sofrer menos? Aí ele deu um caminho que ele experimentou e deu certo. Mais ou menos isso é o budismo, né? E o estoicismo igual. O que se pode fazer pra viver de forma mais... Que minimize os sofrimentos da vida, esses altos e baixos das emoções. No fundo, passa pelo controle das emoções. Uma meta que os estoicos, eles falam, né? Que querem chegar é na apatheia. O termo grego é esse, né? Apatheia. Apathos. Patos é paixão. Daí vem patético, né? Muito cheio de emoção, né? Apático é pessoa sem emoção. Mas a apatheia dos estoicos não é a apatia. Parece que a apatheia... Daí veio apatia, sem dúvida. A palavra veio da outra. Mas o conceito, tanto estoico como cristão, de apatheia é diferente. Porque é um conceito cristão também. Você lendo a filocalia, que é essa coletânea dos Padres do Deserto, lá dos primeiros séculos, é uma primeira coletânea de espiritualidade muito poderosa, muito importante, dos Padres do Deserto. Com muita frequência, eles falam da apatheia como uma meta. Você tem que fazer isso para chegar na apatheia. Para chegar nessa equanimidade, daria para traduzir assim, né? Esse controle das paixões. Para não ser mais governado pelas paixões que te jogam, né? Para um lado, para o outro, para altos e baixos. A vida, assim... Não, não. Serenidade, tranquilidade. Os estoicos latinos falam disso. A tranquilidade da alma, a serenidade, você ter uma vida mais controlada, né? E que você sofre menos. Então é disso que eu queria falar. Não tanto o que eles vão falar, não é tanto assim, então tem que... Hoje em dia a gente fala de estoicismo e parece que o estoico é o que aguenta ali, ou que não tem emoção, é uma atitude imediatamente racional, fria. Não é exatamente isso na sua origem o estoicismo, né? Os estoicos. Mas sim, é tentar minimizar as emoções negativas. Isso sim. A tristeza, as decepções, as angústias. E nesse sentido tem muito a ver com o monarquismo cristão e até mais além de cristão, como a gente já falava, né? Budista, essas coisas assim, né? Pessoas que buscam, de alguma maneira, controlar esses sentimentos e assim, sofrer menos e, no aspecto cristão, ser capaz de amar mais, no fundo, né? Ser menos arrastado pelas próprias paixões, para ser mais senhor de si mesmo, para se entregar para Deus e para os demais. No fundo disso é isso que se trata, né? Então, essa meditação de hoje vai ser sobre isso. O que fazer para sofrer menos e assim poder amar mais, né? Ter uma vida mais equânime, ter uma vida mais unida a Deus. Mas, Padre Pedro, alguém poderia dizer, mas na quaresma a gente não busca, de certa forma, o sofrimento? Que é o que Cristo faz, ele vai para o deserto, não porque lá tem milkshake, não é verdade? Ele vai lá porque não tem milkshake, né? Esse é o objetivo, né? Você vai para o pregar o desconforto, vai pegar ali e jejua, e o sol, e não tem um lugar para dormir. Ele busca se expor numa situação que implica um sofrimento. É verdade. E a gente faz isso quando a gente faz uma penitência, quando a gente faz jejum. Agora, existem sofrimentos e sofrimentos. Os sofrimentos são bons e sofrimentos que não são tão bons assim. São Paulo fala de uma tristeza segundo Deus. A última carta aos coríntios, ele fala, minha última carta vos entristeceu, mas foi uma boa tristeza, uma tristeza segundo Deus. Existe uma boa tristeza. Isso é uma tristeza ruim também. Por exemplo, a inveja é uma tristeza ruim. Assim como eu disse, alegrias boas e ruins. A alegria que vem de ajudar alguém, né? A gente fica alegre. A alegria da vingança, que não é boa, né? Mas a gente pode sentir um gostinho. É uma alegriazinha, mas não é uma coisa boa, né? Não está te fazendo bem isso, aquela alegria, né? Então, existem sofrimentos bons e sofrimentos ruins. E o que a gente vê na cena de Betânia é Marta sofrendo. Claramente, ela está sofrendo. Santo Agostinho diz, Maria se alimentava, Marta se consumia. Agora, já não aguenta mais. Se consumiu, já sobrou, não sobra mais nada de energia. Ela está sofrendo, está angustiada com aquilo. E é um sofrimento ruim. A gente diz que Jesus não legitima aquilo ali. Não diz que isso é uma coisa boa. Não, isso é uma coisa ruim. Você não deveria sofrer isso daí. Então, há sofrimento na nossa vida que a gente deve evitar. Evitando as preocupações, como fala Jesus aqui nessa passagem, que estão de trás daquilo. Há algumas semanas, também escutei uma outra entrevista, um especialista sobre por que está caindo o número de filhos por casal nos Estados Unidos. E ele fala vários estudos sobre isso. E ele fala, um problema que eu vejo também, ele diz a expressão em inglês, é o over-parenting. É legal, a maneira de você fazer verbos no inglês, você pode colocar sufixos, né? E o prefixo, no caso, over-parenting, parent é o pai, né? Parenting é ser pai. Over-parenting é exagerar no ser pai, um pouco assim, né? É você... E ele diz, eu não gosto quando eu vejo nas minhas redes sociais a jovem mãe lá postando como ela gastou, sei lá, 48 horas para preparar todos os enfeitezinhos para o aniversário de oito meses do filho dela. E ela fez aquilo com todo o carinho dela e fez mil que o filhinho bebê lá nem vai saber o que é aquilo, né? Vai passar por cima. Não, isso que é carinho, todo mundo, poxa, que bonito. Eu acho que não, isso está errado, né? Diz esse autor, né? Não é isso que é ser um bom pai. Não é isso. Se você começa a vender essa ideia, bem, eu não posso ter filho, né? Porque eu não tenho, sabe? Eu tenho que trabalhar, sei lá, né? Tem umas coisas que eu não consigo ficar fazendo feitezinho lá durante uma semana. Não tem esses meios para isso. E ele diz que isso é um problema que se vende, se começou a vender faz uns anos muito, a ideia do que é ser um bom pai, uma boa mãe e que torna aquilo algo praticamente impossível para 99% das pessoas, né? Isso, por isso, não é uma coisa boa. Quando você coloca uma meta lá que não é adequada, que não é razoável. Às vezes me tem chegado na direção espiritual algumas pessoas que dizem Padre, eu acho que eu simplesmente não nasci para ser católico. Como assim, né? Não, é porque eu não consigo fazer tudo o que tem que fazer. O que tem que fazer? Tem que amar a Deus e amar o próximo, né? Basicamente é isso, né? Ama e faz o que quer, diz Santo Agostinho. É só isso que tem que fazer. Mas aquela pessoa veio, ela se converteu, quem sabe, através da internet até, né? E é uma coisa muito boa, né? As conversões que vêm as pessoas, né? Mas veio junto com aquilo uma série de modelos que ela foi vendo aqui. Não, esse casal aqui é um modelo católico, né? De casal, tal, perfeito. E os filhos e isso e aquilo. Então, é isso aqui que tem que fazer. Isso aqui que é o pacote, né? Que eu quero ser um bom católico, de verdade. Então, e quem sabe ele está comprando um pacote que não consegue viver de fato, né? Quem sabe aquilo não é razoável, com os esquemas dele, com a vida dele. E poderia ser ele entendesse que é aquilo ali, bem, poderia ser algo sufocante mesmo, né? Que o esmagaria. Mas é que ele está preocupado com as coisas erradas, né? Ele está querendo abraçar coisas que não deveria. Um palestra também que assisti faz algum mês ou dois sobre um padre psiquiatra, até morou comigo lá em Roma, sobre crise dos 40 anos e como a crise na vocação, de vários tipos de vocações que pode vir na meia-idade. E narrava a conversa que ele teve com uma pessoa, um rapaz lá, e que estava um pouco nessa crise, assim. Ele dizia, olha, se eu soubesse que eu vou morrer daqui a dois anos, estava tudo ok. Agora, pensando que eu vou ter que morar mais, viver mais dezenas de anos, levando essa vocação para frente, uf, é pesado demais, né? Não vou conseguir, sei lá, aguentar um pouco mais, até aguento, mas mais 40 anos, 50 anos, nossa, não dá, não dá, não vou conseguir isso aí. E aquele padre foi lhe acompanhando, dizendo, olha, mas o que te pesa é mesmo a tua vocação? Ou é a maneira como você vive a tua vocação? Então, começou junto ele, na direção espiritual, a desenrolar um pouco as coisas. Olha, o que te pesa? O que isso aqui? Ah, isso aqui eu não consigo. Mas olha, isso aqui você não precisa fazer, né? Ou não precisa fazer dessa maneira, pelo menos. E aí foi um pouco desatando ali vários nós que pesavam para aquele homem e ajudando ele a ver. Olha, a vocação não é algo pesado. Você que está inquieto e preocupado com muitas coisas, né? Que não deveria estar te preocupando com isso. Você quebrou só alguns modelos aí, alguns parâmetros que estão fora, né? Realmente é assim. Ontem, uma irmã minha me mandou um videozinho de uma música da Noviça Rebelde. Sabe esse filme, né? Antigo, quando era com as minhas irmãs, a gente cantava, adorava. A gente viu vários, um montão de vezes, né? Quando eu era pequeno. E é engraçado o título, né? A Noviça Rebelde. Parece um negócio assim, né? Revolucionária marxista que está organizando, né? A guerrilha, né? Parece assim, a Noviça Rebelde. E é, a Maria lá, superboazinha, né? Super do bem. Mas é verdade que ela não se encaixa muito ali na vida das freiras, no convento, que ela é noviça ali. E aí não sabe o que fazer com ela, porque ela está sempre, né? Avoada, chega atrasada, fica lá nos campos, vendo as flores, cantando. Então tem que achar um... Você vê que ela não está no lugar dela. Tem que achar um outro lugar, uma solução que funcione para o esquema, para o ser dela, para a maneira como ela é, para a personalidade dela, né? Então, de fato, está um pouco fora do lugar. E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente pode estar um pouco preso por algumas regras que nós pôamos para nós mesmos. Não, porque tem que fazer assim, ou tem que ser assim. Será que precisa mesmo viver e aguentar isso que você aguenta? Não, porque isso aqui é o... Tantos heroísmos que são um pouco furados, né? E na direção espiritual, a gente vê, às vezes, com clareza isso. Não sei, né? Uma filha que a mãe tomou como sua bonequinha e tudo tem que ser a sua amiguinha, né? A filha se torna amiga, a principal amiga da mãe e a mãe se torna dependente da filha e a filha entende que não, é o meu papel como boa filha, é o quarto mandamento. Não, né? Ou faz chantagem emocionais, a filha não consegue viver, fica sufocada com aquilo. Ou um pai que começa a ganhar menos dinheiro e não lhe passa pela cabeça que ele pode diminuir o custo de vida. Vou tirar o meu filho desse colégio? Não, eu tenho que conseguir. Será que tem mesmo, né? Como assim eu vou diminuir, vou morar num lugar mais barato, não dá pra deixar de comprar isso? Por que que não dá? De onde você tirou isso? Está na Bíblia isso daí, né? Ou até o jovem sacerdote típico, né? Que se ordena cheio de zelo e tem que atender todo mundo, tem que fazer tudo. Aí acaba não tendo tempo pro seu descanso, pra sua vida de oração e pouco a pouco aquilo vai definhando, né? Sua vida espiritual, suas energias e a pessoa começa a sentir assim. que deprimida, sei lá, né? Em concreto, no começo do meu ministério como sacerdote, me insistiu muito nisso, né? E olha, peraí, descansa, faz não sei o que, garante isso, faz... Porque é lógico, gente, tem zelo, me ordenei pra servir as almas, bora lá, né? Viva curadaz ali que dormia 3 horas por noite e tava lá, né? 20 horas no confessionário, isso aí, quero ser santo. Beleza, mas não sei, talvez funcionava pro curadaz, talvez não funcione pra ti, né? Talvez o teu organismo seja diferente, talvez você precise dormir também, né? Você precise comer. Sei lá, outros santos não precisavam, né? Mas talvez você precise, né? Então é muito importante, sabe? Abrir mão de algumas regras, algumas projeções, né? Que a gente se coloca. Não, a mãe, a namorada, a filha perfeita, a abandonar, esses falsos heroísmos que não vêm de Deus. No fundo, essa é a questão, né? Não é que Deus quer isso de ti. Deus não quer isso, Ele quer outras coisas, mas isso não. Isso que te esmagaria, que te impediria de respirar, te sufocaria. Não, Marta, tu tá inquietas com muitas... Isso não é necessário pra ti agora. Essas coisas não é o que eu quero pra ti. Isso aí não agrada a Deus, essa tua preocupação, esse teu sacrifício. Não é isso. É verdade que a vida pede, sim, esforço, luta, mas o que nos santifica de verdade são os sofrimentos que o amor pede, os outros não. Por isso é importante, sabe? Ter presente, abraçar a guerra, beleza, mas abraçar as guerras corretas. Isso aqui não é pra eu abraçar. Não é. Aqui não é o que Deus quer de mim, né? Tá. Padre Pedro, mas como saber quais são as boas batalhas e quais são as ruins? Bem, é verdade que nem sempre é fácil. É bom, às vezes, pedir conselho na direção espiritual, né? Pode pedir pra uma amiga, olha, eu tô com essa situação, eu acho que é isso, mas não sei, eu não consigo, será que eu deveria mesmo? Você acha que Deus quer isso de mim? Bom, né? Que a gente pergunte e levar na oração. mas um critério assim, mais ou menos geral, que pode ajudar em vários casos, é um critério que vem justamente do estoicismo. Já foi chamado de a dicotomia do controle. É legal usar expressões difíceis assim pras coisas, né? Pra coisas simples, né? A dicotomia do controle. Você fala, não, isso aí é um problema de dicotomia do controle. Deve ser alguma coisa poderosa aí de trás, né? É um negócio muito simples, que é distinguir quais coisas eu tenho controle das que eu não tenho. Simples assim. Isso aqui eu tenho controle? Sim, isso aqui não tem controle, não. Marco Aurélio, que era um imperador romano estoico, ele, primeira coisa, inundou Roma. Cara, isso aqui eu não tenho controle, né? Não é culpa minha. O que eu tenho controle? Isso aqui, ah, dá pra fazer, então eu vou fazer. Distinguir, não vou me preocupar com o que eu não tenho nenhum controle. Stephen Covey, nesse livro seu dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, já no primeiro hábito, que é a proatividade, ele fala bastante disso. Que, olha, a gente tem o círculo, o termo que ele usa é o círculo de preocupação e o círculo de influência. E tem pessoas proativas e reativas. E um sintoma da pessoa reativa, que é o ruim, que em geral ela está no círculo das preocupações, ela está preocupada com mil coisas. mas não necessariamente essas coisas, ela tem alguma influência sobre elas, né? Se vai ter, né, um maremoto amanhã e vai, né, se vai ter um terremoto, se vai bater um cometa, cara, não tem nada que eu possa fazer sobre isso, né? Isso está longe, está fora do teu ciclo de influência. Te preocupa com o que está dentro do ciclo de influência, não com a preocupação. Isso é o que faz uma pessoa proativa, que realmente enfrenta as coisas. Essa mesma ideia, no âmbito mais propriamente cristão, católico, a gente encontra na chamada oração da serenidade, que é muito frequente nos grupos de alcoólicos anônimos e vários outros grupos desse tipo. E é uma oração muito boa, ajuda a organizar muito justamente essa questão, que pede a Deus aquelas três coisas. Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, dá-me coragem para enfrentar as que eu devo mudar, e dá-me sabedoria para distinguir uma das outras. As três coisas, serenidade, coragem. E ainda que você peça por último sabedoria, de uma maneira ela tem que vir na frente. Diante de um problema, a primeira pergunta é isso, isso aqui eu posso mudar e tenho que aceitar ou tenho que enfrentar? Esse tem que ser o começo da questão, para eu entender. Se é algo que eu não tenho controle, ainda que me desgosta, pois, paciência, o que eu tenho que fazer? aceitar com serenidade. Na medida que eu vejo por exemplo, uma coisa que já aconteceu, por que aconteceu isso? Por que eu fiz isso? Bem, você já fez, já está na história, já está escrito, não tem como apagar, não tem liquid paper para essas coisas, não dá, já foi. Já foi, está aceita, vem em cima disso que você pode fazer. Aceitar. Um lema que às vezes me ajuda, me vem na cabeça, é esse tire da vida o que a vida pode te dar em cada momento. me ajuda às vezes a pensar nessa frase. Ah, hoje está difícil de jantar, porque está apertado. Bem, então vou aproveitar para fazer um jejum intermitente, que é uma coisa saudável, estimula o corpo em vários aspectos. Hoje tem churrasco, então vou aproveitar para comer a carne, a convivência com as pessoas. Só tenho 15 minutos para fazer aqui uns exercícios, e está chovendo? Bem, então vou fazer aqui um HIIT, alta intensidade, que tem benefícios maiores que outros, ajuda para vários pontos. Dá para fazer 15 minutos, se é que dá para fazer, então vou fazer. Aquilo ali, tenho duas horas, está um dia maravilhoso, então hoje é o dia que eu vou sair para correr e desfrutar do parque, da cidade. Tire da vida o que a vida te oferece em cada momento. Isso é um pouco óbvio? Olha, pode ser, mas detrás dessa atitude muitas vezes haverá, implicará um certo vencimento pessoal. Porque a gente escuta aquela vozinha, essa vozinha na nossa cabeça, que muitas vezes vai dizer assim, ah, mas é que eu queria tanto hoje fazer diferente, né? Eu queria tanto hoje comer isso, fazer aquilo, né? E nessas horas, no fundo, não sei, um resquício de criança mimada que todo mundo carrega dentro, né? De querer um pouco, ah, meu capricho. Então a gente tem que responder para essa pessoa, para essa criança mimada que a gente carrega. Olha, pois é, minha amiga, se você quiser, você sempre vai achar um motivo para ficar sentada chorando e quem sabe até batendo, né? Com o chão, com os pés, com as mãos. Contrariada. Mas, será que é mesmo dessa maneira que você quer passar a tua vida? Será que não é melhor tirar da vida o que a vida pode te dar em cada momento e ficar feliz com aquilo, né? Isso é uma atitude. Enfim, o estoicismo é o que defende isso daí. É uma frase estoica essa, né? Isso é no sentido cristão, né? Cristão também. Será que não tem na minha vida algum sofrimento? Não tem alguma coisa que eu estou batendo com as mãos no chão dizendo, ah, mas eu quero. E você fala, cara, será que dá para superar esse assunto? Será que já foi o suficiente? Será que já, né, liberou a tua, o teu xilique aí e vamos agora ter uma atitude de adultos, de pessoas maduras que olham e aceitam as coisas que têm que aceitar? Não sei, penso que às vezes a gente poderia começar muito remédio, sabe, para dormir ou para tantas coisas, com um pouco de oração, não sei, né, com uma aceitação diante de Deus daquilo que está mais além do meu alcance, daquilo sobre o qual eu não tenho nenhuma influência. Passado, a gente já falou, também no futuro, tantas coisas no futuro, algumas eu posso influenciar e devo, mas outras tantas, não, né? Escutei de um amigo que recebeu de outro amigo seu esse conselho, um rapaz que fala comigo, que estava preocupado, não, porque a minha esposa pode engravidar e aí pode acontecer tal coisa e aí vai que tal, tal, aí o amigo falou, olha, cara, Deus não resolve o problema que não existe. Achei uma máxima interessante, assim, né? Já tá, teu filho já tá na quarta série, repetiu, não, nem tenho filho. Cara, então não existe esse problema, entendeu? Então, reza pra quem? Não reza, Deus não resolve o problema que não existe. Quando existir, quem sabe, sabe? Mas pra já se não existe, então não existe, entendeu? Para de você se preocupar com futuríveis, com possibilidades que, sei lá, se algum dia vão se concretizar, olha pra tua vida agora, olha pros teus problemas reais, olha pro que você pode de fato crescer, mas solta essas coisas, né? Que estão só na tua cabeça. Agora, também é verdade que existem na nossa vida tantos problemas presentes a respeito dos quais eu posso sim fazer alguma coisa. Situações que eu não devo aceitar resignado, mas em cima das quais eu devo sim agir. A mensagem de Cristo não é uma mensagem fatalista, de não aceita e pronto, né? Tudo que foi dado é o destino. Não, não é isso, né? A gente tem responsabilidade. Esses dias, estava também, convive lá com um padre que teve câncer, que estava me dizendo os problemas que ele, as sequelas que ele ficou, quase morreu mesmo, né? Foi um negócio super sério. Ele estava no hospital e uma senhora, sei lá, cruzou ali, começou a ser padre e estava ali, veio ele bem mal, né? Que coisa, né? Como é que Deus permite? Por que Deus permite? Poxa, um sacerdote entregou a sua vida pra Deus e Deus permite que fique, pegue uma doença dessa, né? E ele respondeu pra senhora, senhora, são 30 anos fumando, não ponha culpa em Deus, a culpa é minha, né? A culpa não está em Deus, né? Fui eu que, enfim, já tinha parado de fumar, tinha só sequelas ali do negócio, né? Sabe, a culpa é minha, isso aqui é meu, isso aqui é comigo, isso aqui sou eu que decido e eu posso fazer algo a respeito disso. É um diálogo interessante do Senhor dos Anéis, do filme, em que o Frodo fala pro Gandalf, ah, esse, solta um suspiro, como eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, como eu gostaria que o anel nunca tivesse vindo parar nas minhas mãos, e agora eu estou aqui, né? E o Gandalf fala pra ele, é, são tempos difíceis, mas não nos cabe a nós escolher que tempos viveremos, nos cabe escolher sim o que faremos com os tempos que não são dados, né? Isso aqui está fora da tua liberdade, agora isso aqui está na tua liberdade, né? E é o que o Frodo faz, ele assume, o anel está comigo? Beleza, se eu não tivesse, pode ser, mas o fato é que está. E cabe a mim, então, abraçar a responsabilidade, né? E por isso ele solta o grupo dos outros lá e fala, não, sou eu que tenho que levar o anel, entrar lá em Mordor e me arriscar lá, porque o anel veio para nas minhas mãos, não sei porquê, mas veio para nas minhas mãos. E eu abraço, então, essa minha missão, por muito pesada que me pareça. E assim, sabe, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Outra expressão hoje, que eu estava mais quando eu era criança, né? As pessoas falavam, é, ninguém mandou, ninguém mandou ser burro, Deus me fez assim, o que eu posso fazer? Mas, em geral, ninguém mandou significa a culpa é tua, ninguém te mandou chegar atrasado na aula, ah, que não sabia que tinha a prova, é, ninguém mandou chegar atrasado na aula, né? No fundo, não vem chorar as pitangas se você tem responsabilidade, no fundo, significa isso, né? Ninguém mandou significa isso. E olha, é verdade, né? Tantas coisas na vida, ninguém me mandou e eu escolhi, sei lá, perder o tempo que eu perdi, ligar com o celular, ou, né? Deixar envolver qualquer as imaginações de vingança, ou de, não sei, né? Tantas coisas que a gente, de alguma maneira, escolheu fazer ou não fazer e, quem sabe, a gente tem que pagar um pouco as consequências daquilo, né? Abraçar a responsabilidade da vida, abraçar também a nossa culpa quando a tenhamos, é algo que dá medo, é algo que pode custar, doer, não há dúvida, mas é uma maneira muito melhor de viver a nossa vida, né? Viver para valer, com responsabilidade, abraçando as nossas missões. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim e siga na tua palavra. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática. Nossa Senhora nos dá esse exemplo perfeito de aceitação, faça em mim, e ao mesmo tempo de atuação, aquele que escuta e põe em prática. Leva para a nossa senhora e a mãe de Cristo em primeiro lugar por isso, porque se abre para a palavra de Deus e leva aquilo para a prática e abraça o que Deus espera dela. Então, nós acudimos terminando pedindo que nos ajude a ter uma atitude como a sua, que nos leve a saber viver a nossa vida cada vez melhor, a combater o nosso bom combate. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, minha Mãe Imaculada, minha Mãe Imaculada, e da uma mão